O que é esse aqui na hora? O que é esse aqui? Eu acabei deitar isso aí O que é esse aqui? O que é esse aqui? O que é esse aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Volevo dire que é assolutamente imitado Para a TV